Bom, então a gente está retomando aqui a construção do hiperadobe, com a colocação das forras da janela e a continuação das paredes. O trabalho está indo em um ritmo muito bom, o barro está ajudando e a temperatura também. Hoje está um dia bem tranquilo para trabalhar, valeu? Estamos aí!